Bom dia senhores, ventiladorzinho master, o bicho está com um motor muito bom, porém ele está quebrado, está faltando um botão, está faltando um bocado de coisa nele, mas o motor dele está muito bom, e eu tenho esse outro bicho aqui, esse Mallory aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa base quebrada aqui, e vou adaptar ele naquela parte ali do Mallory ali, vamos tirar isso aqui fora aqui, soltar o fio, vamos tirar a chave dele fora também, primeiro nós vamos tirar esse, deixa eu pegar aqui, pronto, primeiro a gente tira esse troço aqui da chave aqui, depois empurra o fundo dele lá para baixo, vamos tirar aqui a chavezinha primeiro fora, pronto, tiramos os fios da velocidade, encosta a chave ali para um canto, porque ela não vai ser usada mais aqui não, depois, só depois, vamos soltar isso aqui, essa coluna também nós vamos tirar ela fora, e vamos usar todo o pedestralzinho daquele outro ali, vamos tirar esse aqui, pronto, você já vai se inscrevendo no nosso canal, deixando seu likezinho, viu, pronto, agora nós vamos pegar o pé desse ventiladorzinho Mallory aqui, vamos desmontar ele também, ele está com um dimmerzinho, não sei se vocês repararam que isso aí há um tempo atrás eu fiz um vídeo com esse ventilador que eu estou desmontando agora, e eu coloquei um dimmer nele, só que com o passar do tempo ele queimou, ele queimou o motor, mas com muito tempo depois que esse dimmer foi colocado, e eu agora eu vou usar esse pé dele aqui para colocar no nosso master, pronto, vamos tirar esse aqui e jogar esse motor dele para lá, vamos lá, tirar todas as pecinhas, vamos tirar esse dimmerzinho fora aqui que também está bom, esse dimmer era de um ventilador, vento de sol de parede, viu, eu tirei e coloquei aqui, lá na playlist dos meus ventiladores, vocês podem até encontrar o vídeo na época que eu fiz, faz muitos anos, faz bem um ano mais ou menos, muito, quer dizer, um ano não é muitos anos não, né, pronto, agora nós vamos só colocar ele aqui, ó, peraí, dar uma limpada aqui primeiro aqui, que é para nas pecinhas mais, mais profundas, depois a gente faz uma limpeza superficial para o fora, se vocês olharem aqui em cima do, no lado direito, vocês vão ver um, uma bolinha com o idento, viu, ali, se vocês clicarem ali, vocês vão abrir a página falando de Deus, que é uma página de mensagens evangélicas que nós temos em outro canal, viu, aí vocês podem fazer uma visitazinha lá, vamos dar uma limpadazinha aqui, que é uma parte que depois a gente não pode limpar depois do montado, colocar aqui, botar aqui o parafuso, isso aqui é as peças que era dele, mas ela não vai dar certo aqui, eu vou ter que pegar as peças que são do Mallory, que é que vai encaixar direitinho aqui, ó, tá aqui, essa aqui é a peça original do Mallory, aí sim, pronto, agora, o parafuso, agora vamos botar a porca aqui pelo outro lado aqui, pronto, agora é só a gente colocar a chave lá embaixo, vamos colocar a chave original que estava nele, viu, vamos tirá-la daqui, ó, vamos tirar a chave original daqui, alguém começou a tocar uma musiquinha ali, mas vai calor, a dona Cláudia ali por trás, tiramos a chave, vamos colocar nele, vocês lembram que esse aqui estava com um dimerzinho, né, vamos botar uma chave nele, que era a chave original, olha o pé da dona Cláudia passando ali, o pé passou aqui agora, vamos fazer a ligação aqui, três fios de velocidade aqui, pá, mais pá, agora vamos botar o cabo, o cabo da rede, pronto, o cabo da rede aqui, vamos botar aqui no, o fio comum aqui primeiro, numa das pontas do cabo da rede, botar o isolantezinho, e agora o outro nós vamos colocar aqui no centro da chave, pá, colocamos, agora vamos passar ele, dar uma limpada aqui primeiro aqui, que essa parte aqui, ela não vai poder ser limpa depois de montado, né, então vamos limpar logo aqui, passar o cabo, como esse bicho aqui não tem o local de prender o cabo lá dentro, nós vamos dar um nozinho aqui, vamos dar um nozinho, porque ele já foi aberto antes e perderam a pecinha de que prendia ali, naquele ali, talvez tenha sido até o mesmo que não tenha colocado, foi na época que eu coloquei o dimmer, pronto, aí vamos dar um nozinho para ele não passar por aqui, pronto, agora sim, vamos montar o bicho de novo, opa, vamos lá, pronto, aqui é só encaixar aqui, quando fizer clique, pronto, não tem que arrumar um botão ali ainda, porque, já está rodando, tem que arrumar um botão para estar aqui, porque, ele estava sem o botão no local, e esse que eu tirei o dimmer, também estava com um botãozinho, mas era do dimmer, mas eu tenho uns outros aqui, sucateados aqui, que dá para tirar umas peças, pegar umas pecinhas velho, que nós tiramos e guardar ali na sucata ali, que de repente, a gente pode prestar para, para colocar no outro, o negócio aqui é o seguinte, a gente desmanchou três, para fazer um, a gente guarda tudo quanto é pecinha, quando é em determinado momento, a gente encontra, o rapaz estava perguntando, onde é que eu, eu acho peça, eu acho peça assim, tudo quanto é peça, que está boa, que dá para usar, aquela ali, o pé estava quebrado, mas, a coluna estava boa, tem que arrumar um botão, para estar aí, como eu falei, pronto, achamos aqui, ventilador mal, vamos tirar aqui, o botão dele, e vamos colocar ali, não sei nem que cor, era o que estava aqui, que era daqui, vamos colocando aqui, dá certinho, pronto, será falta de um pé, para o bicho ficar de pé, agora, 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 agora a gente falta fazer, uma limpeza boa nele, viu, porque, nós arrumamos já o pé, mas, o, o motor dele, está muito sujo, e nós vamos ter que fazer, uma, uma limpeza no motor, é, que geralmente, eu faço essa, eu faço essas montagens, aí, só depois que eu faço a montagem, é que, é que eu faço a limpeza, porque de repente, a montagem não dá certo, e, e, e a gente faz a limpeza em vão, né, isso aí é tudo que vai se fazer, todos os projetos que, que vai se fazer, se faz primeiro o projeto, depois se desmonta tudo, para, para fazer as correções, desmontar aqui, isso aqui vai para, vamos lá dar uma lavada nisso aqui, até que nós já abrimos aqui, ou seja, desculpa aí, que, que na hora da pausa na câmera, eu esqueci, a câmera estava ligada, e eu dei pausa, viu, aí acabou, limpando o motor, sem, sem vocês verem, mas eu acho que, na imagem, deve ter dado para vocês ver, que o motor estava bastante sujo, quando eu fui, dar pausa no aparelho, eu vi que, que ele estava ligado, e, no final das contas, não gravou a parte, que eu estava limpando, eu não sei como é que ficou, não, aí demos uma limpada final, na verdade o motor está bom, estava só sujo mesmo, dá uma limpada aqui por dentro, aqui, que depois a gente dá uma limpada, por fora, limpinho, aqui, o pessoal gosta de ver a plaqueta, vamos colocar aqui, isso aqui, eu podia fazer em cima de uma mesa, mas eu gosto de trabalhar mais no chão, quando eu estou fazendo as coisas, porque tem espaço para você espalhar a peça, entendeu, em cima da mesa, fica um pouco limitado, vamos fazer aqui a montagem, já dei uma lavada mais ou menos aqui, pode ver que tem uma quebradura aqui, em cima, mas eu não tinha uma outra grada dessa, o grado que eu tinha ali, era preto, aí eu não quis colocar, a grado de preto, vou colocar aqui a, a hélice, ainda está faltando um, uma limpada por aqui, ainda está faltando um pino, o pino de oscilação ali, dá uma limpada direitinho, aqui nessa solução, que vocês sempre estão usando, isso aqui tem, contém álcool, e, álcool e cloro, viu, eu uso ela também para desinfectar, nesse negócio de coronavírus, a gente está passando por um, um instante, que a gente não pode vacilar com as coisas, e, eu estava falando com o Diogo Ventiladores, que, esse negócio de, quando a gente pega ventiladores, para consertar nessa pandemia, a gente tem que ter um, um bocado de cuidado, porque ventilador, ele pega muita poeira, muita, muita coisa, que, a gente muitas vezes, não sabe de onde foi que ele veio, e, acaba, pode acabar se contaminando, com o ventilador, que veio da casa de outra pessoa, que a gente não sabe, pronto, botei o pinozinho de oscilação aqui, pronto, ele está pronto, ele já veio sem uma grada dianteira, quando me trouxeram ele, trouxeram sem a grada dianteira, mas, a dona me garantiu, que ele tem a grada dianteira dele em casa, aqui no Ceará, o pessoal tem um, tem um negócio de arrancar, a grada dianteira do aparelho, joga num canto, aí perde, quando traz para o conserto, traz sem a grada, mas, aí, o bichinho está pronto, se você, gostou do nosso videozinho, você já vai deixando nosso like, deixa o seu likezinho, está aqui a grada quebrada que estava nele, eita, ele não gostou não, tirou de cima, deixa o seu likezinho, se inscreva no nosso canal, e tchau,